Continuação do vídeo Na rua muito ocupada Continuação do vídeo Na rua muito ocupada Nesta estrada muito movimentada Já me arruinou os planos É para ser um filme relaxante Tenho que editar Não se preocupem, eu ponho músicas Mas Não se preocupem Acho que sim Vou colocar alguma música não se preocupem Não sei para a direita a câmara acho que sim a câmara aqui é o rio rio para sair a câmara a câmara a filmar e a fotografar ao mesmo tempo não é pessoal a pessoa tem que se divertir se não agora tem que descer aqui este piso fácil muito trânsito pessoal espero que gostem da paisagem tem muito que ver se a câmara estiver a filmar claro talvez não mas pronto ia por ali se calhar o que é que vocês acham pela beira do rio vamos lá vamos lá ou no regresso não regresso não regresso mas se calhar por aqui é melhor do regresso vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 fazer isso, é por aqui. O que é? Tchau, tchau. Só um instantinho. Feito. Falta só este bocado aqui. A gravação não vai parar. A gravação vai continuar. Só pelos LOLs. Só pelos LOLs. Espero que esteja a gravar bem. Espero que esteja a gravar bem. Esta aventura. Esta aventura. Eu espero que esteja a gravar bem. Tchau. 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 Tchau.